Abertura Está no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Wilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo, muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir, ele será muito útil para você e o tema de hoje é Amoleça o seu coração e guarde os mandamentos de Jesus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas, tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal, tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas, esta palestra é para você. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Livro de Hebreus 3, nos versículos 1 a 6. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Assim, como Moisés foi fiel a Deus que o constituiu e foi fiel em toda a sua casa como servo, realizando o seu trabalho buscando a edificação e salvação de sua casa, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, também é fiel a Deus que o constituiu para nossa salvação. E Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, também é fiel a nós que somos a sua casa. Lembrando, porém, que Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, se manterá fiel a nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E, como você verá nos próximos versículos, é preciso que não endureçamos nosso coração ao ouvirmos o chamado de Jesus Cristo para que possamos nos salvar, evitando cometer os mesmos erros passados que muitos cometeram na época de Moisés, ao serem incrédulos em Deus e não confiarem na sua salvação, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 3, nos versículos 7 a 14. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por quarenta anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Os versículos fazem alusão a fatos que são descritos no Antigo Testamento. Após saírem do cativeiro no Egito, através da atuação de Deus, realizando grandes prodígios, e após obterem tão grande bênção do Senhor Deus Altíssimo, e após receberem muitas bênçãos e benefícios de Deus, e, após receberem leis e mandamentos de Deus, aqueles assim tão beneficiados por Deus, chegaram a cometer o absurdo e gravíssimo pecado de provocar e tentar a Deus, perguntando, em sua incredulidade, se Deus poderia dar-lhes carne no deserto, demonstrando, assim, que não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, mesmo após terem presenciado e vivido, através dos inúmeros milagres que já tinham recebido, e que continuavam recebendo diariamente. Todos os seres humanos têm o seu juízo interior, que lhes avisa sobre o que é certo ou errado, e, no caso daqueles que saíram da escravidão no Egito, através da mão poderosa e do amor de Deus, e que também passaram a ter leis e estatutos de Deus, que lhes ensinava e advertia, de maneira clara, sobre o que Deus considerava justo ou injusto, aqueles que provocaram e tentaram a Deus, demonstraram que não tinham amor e nem, ao menos, respeito, pela mão do Pai Celestial, que tantos prodígios e milagres lhes realizou para seu benefício, e que tudo lhes dava e lhes sustentava. Demonstraram que não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, e, assim agindo, provocando e tentando a Deus, despertaram a ira de Deus contra si mesmos. E estes que foram assim desobedientes a Deus e pecaram, sofreram com a indignação de Deus no deserto por quarenta anos, e seus corpos caíram no deserto, e não puderam entrar no repouso que Deus lhes concederia, caso não tivessem endurecido seu coração, caso não tivessem se entregado ao engano do pecado, caso tivessem antes escolhido trilhar os caminhos justos e bondosos que o Senhor Deus Altíssimo lhes apresentou. Agora, conhecendo os erros que aquele povo cometeu no passado, devemos evitar cometer os mesmos erros, pois Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, será fiel a nós se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Momento do fim este que será o dia do juízo final, quando os justos entrarão para a felicidade eterna no reino de Deus, e os injustos irão para o tormento eterno. Assim, ao ouvir os mandamentos de Deus, guarde os mandamentos de Deus, para que não te sobrevenha o pior. Ao ouvir os mandamentos de Jesus, guarde os mandamentos de Jesus, para que não te sobrevenha o pior. Mas, obedecendo a Deus e a Jesus, tu possas então vir a gozar da felicidade eterna no reino de Deus, e, desta forma, evitar o tormento eterno para onde irão os desobedientes a Deus e a Jesus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Mundial FM 95,7. Muitos consideram O Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Mundial FM 95,7. Muito obrigado. O segundo recadinho é que todos os meus programas da Rádio Mundial estão gravados em vídeos que você pode assistir grátis em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso que você pode assistir grátis em seu celular, em seu tablet, em seu computador ou em sua televisão com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado. Retornando ao tema de hoje, veja o que diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Hebreus 3, nos versículos 12 a 19. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortaivos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Após 430 anos de escravidão no Egito, a Bíblia diz, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 12, nos versículos 37 e 38, que saíram do cativeiro, no Egito, cerca de 600 mil homens a pé, sem contar os meninos, bem como muita mistura de gente. E de cerca de 600 mil pessoas, quantas entraram na terra prometida por Deus? Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de números 32, nos versículos 9 a 13. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então, a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de vinte anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me. Exceto Calebe, filho de Jefoné, o Queneseu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto quarenta anos, até que se consumiu toda aquela geração que fizera mal aos olhos do Senhor. Pelo relato, vemos que Deus poupou os que tinham abaixo de vinte anos de idade, de modo que, fora estes, das cerca de seiscentas mil pessoas que deixaram o cativeiro no Egito, apenas duas, Calebe e Josué, perseveraram em seguir a Deus. E, assim, com exceção dos menores de vinte anos de idade que foram poupados por Deus e também se salvaram, somente duas pessoas obtiveram o direito de entrar na terra prometida por Deus. Ou seja, note que, fora os menores de vinte anos de idade que foram poupados por Deus, das cerca de seiscentas mil pessoas iniciais, somente duas pessoas se salvaram. Somente duas pessoas se salvaram. Veja agora em nossos dias atuais, quantas pessoas não desejam estudar nem trabalhar, quantas pessoas não cumprem os seus deveres, quantas pessoas não respeitam os direitos do seu próximo, quantas pessoas têm relações sexuais com múltiplos parceiros, quantas pessoas cometem a traição conjugal, quantas pessoas têm ganância e negligenciam conhecer as leis de Deus e de Jesus para se dedicarem ao acúmulo inútil de grandes quantias de dinheiro que nunca vão utilizar. Quantas pessoas furtam e roubam, quantas pessoas matam, quantas pessoas caluniam, quantas pessoas sentem inveja, quantas pessoas desobedecem a Deus e a Jesus nas mais variadas formas. Comparando o número total dos que saíram da escravidão no Egito, cerca de 600 mil pessoas, com o número dos que se salvaram por perseverar em seguir a Deus, apenas duas pessoas, podemos então perguntar, nos dias atuais, quantos são os que vivem com um comportamento moral justo? Nos dias atuais, quantos são os que não negligenciam conhecer os mandamentos de Deus e de Jesus? nos dias atuais, quantos são os que buscam conhecer os mandamentos de Deus e de Jesus? Nos dias atuais, quantos são os que guardam os mandamentos de Deus e de Jesus? Nos dias atuais, resistindo aos obstáculos e tribulações, quantos são os que perseveram em acreditar nas leis justas de Deus e de Jesus? Nos dias atuais, quantos irão se salvar do tormento eterno? Nos dias atuais, quantos irão se salvar do tormento eterno? Tu sabes que todas estas coisas são verdade. Tu não precisas ver nenhum grande sinal extraordinário para saberes que existe o tormento eterno para onde serão dirigidos os injustos. Tu não precisas ver nenhum grande sinal extraordinário para saberes que existe a felicidade eterna no reino de justiça de Deus, para onde serão dirigidos os justos. Não percas mais nenhum só segundo em tua vida, pois ninguém sabe quando será o momento do juízo final. Tu sabes que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Tu sabes que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para a terra em sacrifício para que todo aquele que nele crer seja salvo. Tu sabes que acreditar em Jesus Cristo não é fazê-lo apenas de lábios, mas sim buscar conhecer quais são os mandamentos de Jesus, estudar os mandamentos de Jesus, guardar os mandamentos de Jesus e perseverar em seguir os mandamentos de Jesus, não obstante todos os obstáculos e tribulações que ocorrem neste mundo. Tu sabes que Jesus aceitou vir a este mundo e sofrer toda a dor da crucificação para que pudesse te trazer a mensagem de que tu deves te arrepender de teus pecados e passares a ser uma pessoa íntegra, correta e justa. Tu sabes que Jesus quer que tu sejas verdadeiramente feliz. Tu sabes que Jesus quer que tu sigas as pisadas dele. Tu sabes que Jesus quer que tu sejas uma pessoa honesta. Tu sabes que Jesus quer que tu sejas uma pessoa boa. Tu sabes que Jesus quer que tu sejas uma pessoa de bom coração. Tu sabes que Jesus quer que tu ames a teu próximo como amas a ti mesmo. Não endureças o teu coração. Amoleças agora o teu coração. Amoleças agora o teu coração. Quem ouvir o chamamento de Jesus e decidir por seu livre arbítrio seguir a Jesus, receberá de Jesus a vida eterna no reino de Deus. Quem ouvir o chamamento de Jesus e decidir por seu livre arbítrio seguir a Jesus, receberá de Jesus a vida eterna no reino de Deus. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Mundial, www.radiomundial.com.br. Faça meu curso online, o Sermão da Montanha, em seu celular, no site da Rádio Mundial FM 95,7. Muitos consideram o Sermão da Montanha como contendo os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo, em seu celular, meu curso online, o Sermão da Montanha, no site da Rádio Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Todos os meus programas da Rádio Mundial estão gravados em vídeos, que você pode assistir grátis, em meu canal do YouTube, Nilson Brenna. Esta coleção de vídeos falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada é um tesouro precioso, que você pode assistir grátis, em seu celular, em seu tablet, em seu computador, ou em sua televisão, com acesso ao YouTube. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. Muito obrigado! Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 10, nos versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja o que Jesus diz, é para você, preste atenção, é para você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Você acabou de ouvir pela Mundial, o programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações, mantenedores e dizimistas. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Para que meus vídeos com ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada possam continuar sendo produzidos e divulgados, eu preciso da sua colaboração. Doe o valor que estiver ao seu alcance, mesmo que a quantia seja muito pequena, porque ela será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Caso deseje ser um mantenedor permanente, faça seu depósito mensalmente. Caso deseje ser um dizimista, faça seu depósito mensalmente. A sua colaboração é muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Depositando o valor que estiver ao seu alcance, você será um participante desta obra de evangelização para Jesus. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, profiro palestras grátis ao vivo ou pela internet em sua empresa, clube, associação, sindicato, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Em minhas palestras, transmito ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Aguardo a sua solicitação. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Faça como milhares de pessoas que já estudaram o Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Este curso irá modificar a sua vida. Inicie hoje mesmo em seu celular, tablet ou computador meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! Livros grátis Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo, sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler na hora o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br E-books Meus livros em formato eletrônico e-book para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. também estão à venda nas melhores livrarias como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Rakutin Kobo, Amazon e outras Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, Nilson Antônio Brena Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo, sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer recuperando o pulmão do fumante apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar onde os corticoides não obtêm uma boa resposta ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica mais conhecida como enfisema que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas Este livro já está na 5ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade buscando a compreensão do significado do Pai do Filho e do Espírito Santo A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter A obra já está em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas Através desta obra você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas Este livro está em sua 2ª edição Revista e Ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo, sou autor do livro Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer É um livro destinado a médicos biólogos químicos etc enfim a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra Na última sugestão do livro eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar onde eu teria um possível resultado positivo mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação Este livro já está na quinta edição revista e ampliada Eu, Nilson Antônio Brenna biólogo estou presente nas redes sociais como Facebook Youtube e outras onde apresento palestras completas em vídeos fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia Sagrada palestras sobre saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas inscreva-se nas minhas redes sociais e assista minhas palestras muito obrigado Papéis de parede para celular Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html sem precisar preencher cadastro sem perder tempo apenas tocando no papel de parede desejado salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim nilsonantoniobrena lindos e grátis www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular ponto html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo a sua playlist do youtube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o youtube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do twitter facebook whatsapp messenger hangouts e-mail outras redes sociais e outros aplicativos de mensagens eu sou o biólogo nilsonantoniobrena mais uma vez meu muito obrigado obrigado